Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo a gente gravou um fim de semana comigo E é isso, já deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho e vamos para mais um vídeo De preguiça Mas enfim, vamos levantar, reagir e conversar com o meu dia Nossa, a gente tinha gostado, misericórdia, a gente acabei de acordar agora Não arrumei a cama ainda, porque eu volto a dormir, são que horas? Deixa eu ver São 7h29 da manhã e hoje é sábado, né? E eu vou lavar meu rosto e tomar um café da manhã que minha mãe preparou pra mim Comecei a gente, esse vídeo a gente lavou no meu rosto e também tomou mais ou menos no meu cabelo Que tava sensação de deplorar, porque eu tinha acabado de acordar E eu não arrumei a gente a cama ainda, porque eu ia ainda voltar a dormir Então por esse motivo a gente não arrumei Aí depois a gente foi a gente tomar um café da manhã que minha mãe preparou Que foi a gente arrumar esse colete, inclusive eu amo, a gente tomou uma delícia Tava bem quentinho também Essa hora a gente era umas 7h e pouca, se não me engano Tempo de frio, dublado, não dá uma ideia nem pra eu voltar Mas eu vou arrumar a cama pra tentar a gente reagir um pouco, entendeu? Eu vou arrumar a cama agora, hein? Horas depois a gente eu fui reagir e arrumar a cama Inclusive nesse gente tava um tempinho de frio Muito gostoso a gente ficar só leitada na cama Inclusive dia de sábado quando tem aula, a gente dá vontade de fazer isso mesmo Dia de sábado, gente, dia de domingo, gente, é dia de descansar Dia de preguiça mesmo, então pra mim é isso que eu faço normalmente no meu dia Mas enfim, a gente arrumei a cama, deixei tudo tipo ajeitadinho Coloquei a almofada no lugar e mostrei pra vocês aí como que tava o tempo Gente, como tá o tempo que eu falei com vocês, ó Acho que vai abrir um sol, né? Tava nublado antes, tava chovendo e tal Agora a gente tá de boa Tô assistindo televisão de Uli Molina E é assim que fala Eu tô assistindo a gente, a casa dela A gente tá doida pra ver logo a casa dela pronta Enfim Ó, isso aqui Eu tô aqui, descabelada Nesse chão Chega Que sabor de frio lá pra navegar isso Mostrei Nessa hora a gente era completamente quase 2 horas da tarde A gente almoço ficou pronto O horário aí Aí eu mostrei pra vocês aí que minha mãe tinha feito o franguinho Fez o macarrão, fez gente, feijão Tava uma delícia a gente, a comidinha Gente, agora, como vocês viram A gente veio a minha tia e minha irmã pra cá A minha tia que vai no supermercado Eu vou com ela Meu cabelo tá só o pó da rabeola aqui Então eu preciso não lavar Porque faz dois dias que eu não lavo ele Porque eu tô, tipo, deixando ele descansar E ele tá muito frio Então eu tô meio que preguiça Aí agora eu só vou passar uma escovinha de roupa Vou baixar bem a minha raiz E vou depois trocar de short Vou fazer esse shortinho aqui pra mim lá rapidinho Entendeu? Eu ia tomar banho antes de ir Porque eu hoje tomo banho Mas eu acabei de almoçar Então acaba que não vai ter como Eu tomo banho, entendeu? Então eu vou lá e depois eu tomo banho E agora são o quê? Quase duas horas, se não me engano Que a gente foi amassetar de hoje Gente, uma cabelo Quê? Eu gostei pra vocês, gente, um pouquinho no supermercado Gente, eu fui a gente fazer a compra junto com a minha tia Porque ela tava precisando de levar algumas coisinhas pra casa Ela comprou a tia aqui perto de casa Porque ela acho que valeria mais a pena a gente comprar aqui Mas acabou, gente, que não valeu muito a pena A gente que deu caro a gente essa comprinha aí Gente, esse orgulho estava fora da barriga Mas acabou, gente, que a minha tia A gente levou esse aí A gente tava, tipo, na validade mesmo em si É depois a gente pediu a carne E também a gente pediu o presunto e queijo e as outras coisas Gente, agora eu vou tomar o meu banho Inclusive, agora são aqui, ó, gente São 3h40 e 1h Como vocês viram, a gente foi no supermercado junto com a minha tia Pra gente comprar algumas coisinhas e tals E, enfim, agora eu vou tomar um banho Não vou lá no meu cabelo hoje, ó Tipo, eu vou lavar, tipo, amanhã ou depois do amanhã Bom, vai, gente, que, tipo assim Segura no VTA, ela nem ter essa feira VTA Eu tô constantemente de eu vou ter tempo pra fazer uma hidratação no meu cabelo Nesse cabelo Então eu vou hidratar, acho que amanhã, eu não sei Mas, enfim, agora eu vou tomar um banho E é isso, gente, com você agora Eu tô no banho Saí do banho, gente, eu fui tomar meu cafezinho da tarde Que foi, gente, pãozinho com presunto e café Essa hora a gente tinha acabado de tomar meu banho Eu coloquei a gente no meu vestido Que fazia muito tempo antes que eu não usava longão Não sei se o negócio que minha irmã a gente pegou Pra formatura dela, no caso, ela recomendou E ela vai dar minha lembrancinha, ó Essa bolsinha aqui, ó, de enfermagem Que ela terminou já o curso dela de enfermagem Aí eu acho que fiquei em setembro Terminou, agosto, sei lá E, tipo, a formatura dela em si Gente, vai ser dia 25 de outubro Inclusive, eu vou gravar e arrumar isso comigo, gente Vou mostrar tudo pra vocês E a bolsinha, tipo, é muito bonitinha, gente Ela fez 10, ó Ela é assim, ó Ela vem espaçada, gente Eu gostei Eu vou colocar, tipo, maquiagem quando eu ganhar, né Com a formatura, gostei Enfim, ela não queria que eu mostrasse a vocês Eu vou mostrar mesmo vocês, gente A gente virei a cama aqui pra vocês verem melhor Como que é ela, a qualidade Bonitinha, gente, eu amei, gente Vem várias Ela vai dar, tipo, de lembrancinha Aí as outras amigas dela também Que vão fazer, tipo, uma festinha Sendo uma pizzaria, não sei Um que tem lanche e tal E eles vão fazer decoração Vão fazer um monteirão de coisa E vão colocar isso aqui como uma lembrancinha, entendeu Aí ela também fez o chaveiro Mas isso não chegou ainda, entendeu Quando chegar eu mostro pra vocês Eu amei Agora, gente, eu vim aqui pra cozinha Porque eu vou ajudar a gente Minha tia do Paral pra ver Que ela vai fazer hoje Cozinha, eu amo a pavê Faz muito tempo de como Fazer hoje Enfim, já pra vocês aí Os ingredientes e tudo mais Que eu tô fazendo E tá Ó, gente, aqui tem algumas coisas Que ela comprou Ela comprou, tipo, biscoito doce Aqui em casa tem leite Tem umas outras coisas Aí, porque ela comprou Enfim, gente, abaixa um pouco a televisão Como eu mostrei pra vocês aí É biscoito doce, coco ralado Creme de leite Eu acho que tem mais um creme de leite Mas ela vai utilizar só um Aí tem leite condensado E essa barrinha aqui de chocolate Que ela vai colocar também no pavê Inclusive vai ficar uma delícia Eu vou pra vocês, gente De novo, a gente usa os ingredientes Porque eu tinha esquecido De a gente mostrar maisena Mas aí, gente, a maisena, né Obviamente, pra ficar grossinho E o pavê, a gente tem maisena Não é pavê, né Gente, eu vou tentar resumir pra vocês Como que ela fez Ela colocou leite condensado Colocou, gente, leite Depois colocou, gente, coco ralado Aí colocou maisena, gente Pra deixar, tipo, engrossar E depois colocou no fogo Até a gente engrossar mais um pouquinho Aí depois ela jogou mais um pouquinho de coco A minha tia, tipo, triturou, assim, o chocolate Aí já tá, tipo, fervendo aqui Que a gente colocou condensado Leite É, coco ralado Eu acho que só, gente Aí tá misturando aqui com maisena também Pra ficar grossinho Pra depois jogar Fazer o pavê A gente não sabe o que a gente vai fazer Se a gente vai colocar, tipo Fazer, tipo, meio com creme Com leite Ou que vai, tipo, derreter ele sozinho Mas se for derreter ele sozinho Tem que fazer com banho-maria Aí a gente tá pensando O que a gente vai fazer Minha tia, a gente começou a montar Eu mostrei pra vocês aí Primeiro a gente fez uma camada de biscoito Se eu não me engano Depois ela colocou o creme E depois foi colocando a gente O biscoito junto com o leite Obviamente eu tenho que deixar, tipo, muito tempo do leite, né Porque senão fica ruim Acho que ela fez essa camadinha todinha A gente deu pra ver Ela colocou a gente Depois o chocolate no fogo Até derreter Colocou a gente creme de leite E deu muito certo, gente E depois jogou lá em cima do chocolate Faz a gente em cima do creme branco Gente, a minha tia já terminou de fazer o pastel A minha irmã agora tá fazendo a unha Vou falar oi Fazer não, tô colando Colando a unha E ela tá com o cordãozinho, ó Que eu mostrei pra vocês no vlog passado Também, gente Ela tá usando Primeira vem na Bicara Compre uma coisa pra mim Mentira Eu acho que é a primeira mesmo E era pra usar, tipo, na formatura Vai ficar preto depois Não, deixa A minha tá guardada Eu comprei dourado, ó Com o intuito que ela usa só dourado E ficou bonito Eu amo tudo dourado Eu acho que o que me deixa mais tchan É o dourado Eu não gosto de prata Não tenho nada contra prata E isso aqui, ó Parece com o negocinho, ó Com o cordão que eu dei, ó Parece E do outro lado, lá Essa pulseirinha É bonitinha Eu comecei a despassar o produto Do câmera minha irmã Entendeu? Porque minha filha já tá Três de raiz Calma aí, deixa eu mostrar primeiro Gente, eu tô meio careca aqui Mas o meu tá pior Olha aqui E a gente dizia Olha isso aqui Não precisa passar pelo cabelo Mas Liza, gente Fala pra você Liza não tá dando trégua pro cabelo dela Liza tá passando Em menos de 15 dias Não, claro que não O cabelo não tá aguentando Cabelo, nenhum cabelo Isso é por você que tá aguentando Tá corto Vou passar E eu tenho tipo uma calvície aqui nessa parte do cabelo Eu acho que É por causa da ansiedade Não tem? Pra mim não tá baixo E tá alto Olha isso aqui, gente Mas tudo bem Vou passar aqui Só nessa parte aqui, ó Que tá bem cachadinha Tá bem cacheada E a gente usa esse produto de relação online Inclusive, a gente Ah, você recomenda produção online? A gente vai de cabelo Tem cabelo que dá E tem cabelo que não dá Então é uma coisa que eu não recomendo Por conta disso Não, você dá pra praticamente todos os cabelos, gente Não, mas vai de cair Eu conheço gente Não, eu falo com você Eu conheço gente que passou E meu cabelo Se eu mostrar a foto pra vocês De como era meu cabelo E o dela E publicidade Publicidade Não tô fazendo publicidade não Porque eu não tô ganhando dinheiro nenhum Eu tô falando sério Meu cabelo mudou muito Meu cabelo tava aqui, gente Ó, quase na bunda Eu cortei Você vê que meu cabelo tá curtinho Enfim Agora eu vou terminar aqui De passar no cabelo dela E depois eu mostro pra vocês Quando ela lavar E ficar bonitinha, entendeu? E é isso Eu ainda nem fiz o cabelo da minha irmã Porque o cabelo tá um pouquinho molhado E por esse motivo Eu não passei de produto ainda Porque não pode passar assim Aí agora eu vou fazer pastel Aí eu compro presunto e queijo E a gente gosta muito de fazer Pastel de presunto e queijo Então agora eu vou preparar ele E já são tipo sete e pouca da noite Até pra preparar e fritar Vai demorar pra caramba E por esse motivo Tô fritando agora Tá, a gente vai fazer esses aqui Preparando Noite do pastel A gente comecei a gente montando um pastel Inclusive a gente, quando é tipo De noite de hambúrguer Noite de hot dogs Do tipo, a gente normalmente É eu que faço Eu fechei o pastel E depois eu fritei E mostrei isso pra vocês Depois que pronto Gente, agora a gente vai comer Pastelito E é isso que a gente vai fazer agora Comer Aí eu peguei ketchup E refrigerante Mentira Caraca, picante Não Vai dar Não, você vai meter rosa Vai, é louco Vai, é picante Tem que ter picante Tem que ter picante Tem que ter picante Tem que ter picante Terminei a gente de comer os pastéis Comi só dois pastéis mesmo Ele é bem pequenininho E agora a gente vai pegar a sobremesa Nossa Tá pesado Meio que Tá vizinho, gente Eu vou mostrar pra vocês Colocando aqui Pra vocês verem de perto Ó, a gente já tá tirando aqui Pra mostrar pra vocês Olha que delícia Eu amo pra ver, gente Vou colocar aqui No potinho E é isso Vou experimentar Pra você ficar bom Bom dia, galera Bom dia, galera Dia seguinte Nesse dia era domingo Mostrei pra vocês também Tito meu dia Nessa hora a gente tinha acabado de acordar Minha irmã A gente tava no primeiro sono dela ainda E fui a gente tomar café da manhã Inclusive a gente era Seis e trinta e oito da manhã E minha mãe simplesmente Me acordou pra tomar café Pra ter costume de fazer isso Gente, eu tomo café junto com ela Mas depois eu voltei a dormir A zona que tá nesse quarto Porque dormiu de eu e minha irmã Aqui Então é uma bagunça Gente, sempre ficou Ficou mais bagunçada ainda Então agora eu vou arrumar a cama E daqui a pouco a gente Vou lavar o meu cabelo Que eu vou passar a gente O restinho de produto Que eu passei no cabelo da minha irmã Mostrei pra vocês Entendi que a gente Ela jogando Quando que meu cabelo já tá isso Meu cabelo tá isso Meu cabelo tá aquilo Meu cabelo tá aquilo Mas, gente, a culpa da minha irmã Tá chegando Então ela acaba aqui Eu preciso, gente, fazer ele Porque minha raiz tá muito grande E eu não vou chegar Com essa raiz gigante Com a formatura da minha irmã Então eu não fiz o penteado Que eu falei pra vocês Eu acho que eu não vou fazer Então eu vou ter que tipo Alisar ele mesmo E eu acho que tipo assim É bom alisar só uma vez Tipo assim Alisei hoje Não vou alisar mais Não vou passar nenhum produto Até os dois meses Entendeu? Passar Porque antigamente assim Eu comprava o produto Deixava na geladeira E depois eu utilizava Por isso que estragou Acho que talvez meu cabelo mais Por conta disso Mas como tipo É um dia pro outro Não vai estragar tanto Não é assim que tipo Eu deixava tipo uma semana Com o produto na geladeira E depois passava Então isso não podem fazer Mas eu vou passar depois De produto Eu vou hidratar ele bem Pra ele tipo Não cair Nem acontecer nada com ele Enfim Mas antes disso Eu vou arrumar a cama Porque tava com uma zona Vou arrumar aí pra vocês A cama Não sei se tá aparecendo Mas eu vou arrumar ela aqui Inclusive olha aqui Minha irmã tirou todas as unhas Dela que ela colocou ontem E deixou em cima da cama Bagunceira Acabei de te passar o produto No meu cabelo Quem passou no caso A gente foi minha irmã E ficou desse jeito Depois eu ia fazer hidratação Eu vou mostrar essa reação Você vê no meu tênis Não Agora já foi Não tem como mentir Não tem como mentir Posso abrir? Pode Ah não Não vou fazer isso de novo Pode Gostei Esse aqui é pra formatura Eu achei bonito Bonito gente Olha É parece um material muito bom Parece que a gente tem que você Com pouco quase de R$100 Não tem? O material dele é bom Não Aqui ó Tá sujinho Não tipo sujo Ou tipo naturalmente Eu usei assim sujo Eu acho Tem certeza? Eu acho que já veio sujo Porque eu nunca usei Agora eu vou tomar um banho Se for passar o condicionador Porque agora eu te falei Ele tá assando meu cabelo E é isso A gente tá gravando Esse vídeo separado Esse padrão Então vai sair do canal Horas depois A gente já foi A gente almoçar Inclusive a gente tava Uma delícia Comidinha E foi basicamente Arroz, feijão, costela E também tinha saladinha Que minha tia fez Inclusive com abacate Primeira vez que eu tinha comido E tava uma delícia E refrigerante Gente agora Eu peguei a sobremesinha Delícia A gente tinha o pavê E eu acho que hoje Tá mais gelado Do que ontem Ontem já tava gostando Agora a geladinha Fá melhor ainda Hum Muito bom Meu irmão Fez o sobrancelho Inclusive eu tô gravando Tudo que a gente postou A day E eu tô tomando café Agora Meu cabelo ficou assim Pode ser Tem a voz assim Mas é minha menininha Enfim Depois a gente Na parte da tarde A gente meti A gente fez bolo de banana E também de chocolate Mas eu fumei só o do banana Tá gente Agora vamos ver se o bolo A gente tá pronto De banana Que tá o bolo de chocolate Que depois eu vou colocar no forno Nossa Barentemente tá bom Mas tá pronto Ficou a gente pronto O bolo de banana Como eu mostrei pra vocês E eu fui comer Inclusive tava uma delícia E o bolo de chocolate Que a gente tava no forno E depois eu ia comer também E minha sobrancelha A gente ficou desse jeito Eu não acabo Quero mostrar pra vocês A gente limpando Porque eu fiz um vídeo específico Só de espadeir Então nesse espadeir A gente eu mostrei tudo Mas deixa aqui nos comentários Se vocês gostaram A gente da rena Que minha irmã te fez em mim Enfim A gente vai encerrar esse vídeo com vocês Porque agora a gente Agora é continuando a noite Então foi isso Basicamente a gente Nos dois dias No caso meu fim de semana Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Super beijos E até o próximo vídeo